E olha, em poucos dias a Anvisa deve liberar a aplicação de vacinas em farmácias. A proposta já passou por uma consulta pública e está em etapa final do processo de regulamentação. A expectativa é de queda nos preços das vacinas, mas a medida não agrada todo mundo não, viu? Marcio Adalto explica o motivo. Medicamentos, artigos de perfumaria e provavelmente vacinas. São as farmácias entrando em um novo mercado que atualmente é dominado pelas clínicas de imunização. A expectativa do setor farmacêutico é uma redução de 50% no valor das vacinas. O texto submetido à consulta não menciona as farmácias especificamente, mas abre essa possibilidade ao não limitar o serviço de aplicação de vacinas somente às clínicas. A resolução da Anvisa gerou polêmica entre os profissionais da saúde. De um lado, médicos e enfermeiros alegam que a redução das exigências pode comprometer a qualidade e aumentar os riscos. Para os farmacêuticos, no entanto, o que está em pauta é a democratização do acesso às vacinas por parte da população. Não ter um médico responsável, na minha opinião, é risco. Acredito que o farmacêutico, acredito não, sei que o farmacêutico pode aplicar vacina, é um ato que ele pode fazer, ele tem uma formação específica para isto, porém, ele deve ser um conhecedor de calendário vacinal, porque nós não trabalhamos com regras aqui, nós trabalhamos com exceções diariamente, num público exigente, é um público que vem procurando certezas, não pode haver dúvidas, o erro tem que ser zero. A universalização do acesso vem fazer com que a população que não tem em suas cidades esses centros de vacinação, ou que funciona em horário, que dificultam a vacinação das pessoas que trabalham, e ela vai contar com as farmácias, ao qual tem profissional qualificado, podemos pactuar que o preço das vacinas provavelmente irá ceder drasticamente, uma vez que você tem uma linha de farmácias, uma rede de farmácias em todas as cidades, e o preço com certeza irá cair. Segundo a Anvisa, os locais que venderem a vacina vão precisar ter estrutura para o armazenamento correto, mesmo em caso de interrupção no fornecimento de energia elétrica. Um responsável técnico que seja um profissional de ensino superior legalmente habilitado e uma sala de imunização com toda a estrutura, entre outras coisas. Nas ruas, a nova lei também divide opiniões. Totalmente contra, né? Sem a intervenção do médico não tem como. Eu acho ótimo, o farmacêutico, eu acho que ele tem que ter um poder para isso. Então o lance da responsabilidade, né? Se um farmacêutico, por exemplo, te aplicar um negócio que te faz mal, de repente te dá uma alergia a alguma coisa, quem é que pega essa responsabilidade? Então eu acho que esse negócio tem que ser bem analisado, não é só assim você ir liberando, só porque de repente um farmacêutico sabe aplicar uma injeção que você vai liberando uma vacina. É uma boa contanto que antes seja passado por um médico, né? E seja aprovado pelo médico. Há muita polêmica pela frente ainda. A Anvisa disse que está analisando as sugestões que foram apresentadas durante o período de consulta pública e que não há uma previsão de quando a lei vai começar a valer efetivamente. A gente vai contando para você aqui no nosso SBT Interior. A gente vai continuar.